Olá galera, eu sou o Túlio Campos, ilustrador, estou aqui com o Júlio Marcelo, ator do Grupo Galpão. Acabamos de ver a peça Sarau de Tempo Somos. E ele está no livro aqui junto com o Galpão todo. O que você acha, Júlio, de participar desse projeto? Nossa, achei uma preciosidade, Túlio. Achei lindas as imagens, assim. Acho que é um trabalho super carinhoso, um trabalho super talentoso. E espero que depois desse faça outros e outros projetos. Obrigado, vida longa pra gente, né? Um grande talento. Valeu, obrigado.